E aí pessoal, eu fiz esse guia pensando na galera nova que tá iniciando, pois na guild que eu tô, vi que agora tem muita gente com dúvida, muitas dúvidas mesmo sobre o level, então eu vou começar pelo básico. O Odeborn Crusade, ele é uma expansão que foi lançada em 2007, então a gente tem vários tutoriais e guias de leveling, pois muitas rotas e builds de classes já foram testadas. Mas eu quero dar umas dicas pra vocês conseguirem upar e ao mesmo tempo fazer um gold. Bom, primeiro cada classe tem uma build que é melhor durante certos níveis. Por exemplo, não tem necessidade de jogar de elemental xamã antes do level 40, pois nos levels iniciais você não tem pontos suficientes para deixar a classe realmente eficiente, mas não é disso que eu quero falar. Vamos pro básico, existem alguns itens que você consegue farmar dinheiro durante o leveling, mas eles podem mudar de acordo com a casa de leilão, então você sempre tem que dar uma checada na casa de leilão. Então eu sugiro mesmo que você baixe um lado pra facilitar você ver os preços na casa de leilão. Eu vou falar alguns farms de low level que podem acelerar o seu ganho de gold. Eu vou começar com o mais simples, que é pegue profissão de coleta. Mas aí você se pergunta, qual eu pego? Se for explicitamente pra vender na auction house, as que dão mais benefícios a longo prazo seriam urbanismo e mineração, que são as principais de coleta. Mas se você não quer perder muito tempo e a sua classe no futuro tem alguma afinidade com coraria, eu diria que a opção a curto prazo seria esfolamento e mineração, né? Que dê a mineração nos níveis mais baixos que você consegue fazer mais dinheiro do que ebalismo. Você refina os ferros e vende na auction house e os couros também. Baixe aquele addon vendor, porque aí depois se você souber os preços da auction house, né? E passar o mouse em cima do item, ele mostra quanto custa pra vender nos NPCs. Tu compara qual é melhor, qual é a melhor opção pra você vender, tanto se for na auction house ou se for no NPC. Um item que eu farmei muito no início do game foi o light feather, pois os boosters de ZG, eles precisam muito pra conseguir fazer as runs, né? Que eles precisam descer voando com o mago deles lá, enfim, planando, não necessariamente voando. Então eles sempre vão precisar de light feather, normalmente eles não vão ir atrás pra comprar, porque eles tem muito dinheiro, então eles vão comprar de outros players. Porém, o preço dela foi abaixando muito, assim, né? Ela tá bem embaixo agora. Então eu não sei se agora ainda continua sendo um farm legal. Então você tem que tá uma olhada na auction house, ver como é que tá o preço. Se tiver legal, aí eu recomendaria muito que você farmasse esse item. Você consegue farmar ela no nível 16 mais em barrens. E tem quest também junto, então você pega as quests das arpias e vai lá, mata as arpias. E já vai pegando light feather. Tem alguns outros mobs que dropam o light feather, mas eu recomendaria mais as arpias, que você pega as quests. Normalmente, não sei se a sua rota de leveling é em barrens, né? Nos sertões. Se não for, aí só vai pra barrens pra fazer esse farm específico. Aí você já pega a quest, já faz a quest junto, enquanto grinda lá as light feathers. No nível 25 a gente tem Stone Tailor Mountains, que também tem as arpias lá. Tem um mapa gigantesco, muita arpia, muita arpia mesmo, sem brinquedo, muita arpia. Então 25 mais já consegue farmar lá tranquilo. Depois de um tempo eu já não quis mais fazer esse farm, porque literalmente, como eu falei, os preços diminuíram bastante. Outra profissão que é possível você fazer grana é você deixar um personagem secundário, o level 20, né? Na real você vai precisar de ocupar ele mais, mas enfim, no level 20 você já consegue fazer um dinheiro legal. Então você vai pegar alfaiataria nesse char level 20 e encantamento. Mas esse aqui é um pouco mais caro e complexo. Eu teria que fazer um guia só disso aqui pra vocês entenderem realmente como funciona. Mas se você quiser ir fazendo, não tem problema, testa lá. Alfaiataria e encantamento, você faz os itens. Por exemplo, você pega os tecidos que você dropa com o seu char principal e manda pro seu char secundário. Você faz os itens na alfaiataria e você desencanta eles com encantamento. Então você vai ter que upar o encantamento. E o encantamento é um pouquinho mais caro, tá? Então é uma profissão que é um pouquinho mais cara de você upar. Só que é um método mais AFK também, porque você só vai fazer eles depois que você juntar bastante tecido numa conta e mandar pra outra, né? Então você só vai deixar aquele char no nível pra você fazer determinados itens. E provavelmente você vai fazer farms de tecido de acordo com o seu leveling do seu outro personagem. Agora a gente vai entrar em classes. Classes que se você quiser economizar um máximo de gold no seu primeiro char, que eu acho que você deveria fazer, né? Não é necessariamente uma obrigação que você tem que fazer, mas se você fizer, é da hora. Vamos lá. Os personagens que eu recomendaria que você começasse seriam ou o paladino ou o warlock. Aí você vai me perguntar, mas por que fazer paladino? Por que o warlock? Porque a montaria é de graça, então você já economiza ali uns 40 gold no seu leveling, né? Durante o seu leveling, mais ou menos. Então pegou level 30, compra skill, pronto, sai por aí de montaria. O que é um alívio muito grande, assim, pra quem tá fazendo o primeiro char, né? Outras classes que apesar de não ter montaria grátis, elas andam muito rápido também, o que facilita você a chegar nos lugares. Seriam o Hunter, né? Com nível 20, 30% de velocidade. E o Druida, com a Travel Form, 40% no level 30. Se eu não me engano, ele tem a Cat Form, que também anda rapidinho até, mas não chega a ser os 40%. O Mage, apesar de não ganhar nenhuma montaria, ele tem água e comida de graça. E depois eles podem se teleportar pra cada cidade principal. Facilita muito as coisas e também podem teleportar os aliados. Então o Mage é sempre bem-vindo nas dungeons, nas raids, pela utilidade, né? Só um adendo aqui. O Warlock, ele também consegue sumonar, com a ajuda de mais dois players, os outros players que estão faltando ali na sua PT. Por exemplo, você tá em 3 já, perto de uma dungeon. E aí você pode sumonar com o Warlock. Não necessariamente você precisa usar a pedra de teleporte, né? Enfim, mais pra frente ele vai ficando mais útil quando tem os lugares que não tem mais essa pedra. Enfim, vocês vão entender conforme vocês vão jogando. As classes restantes, né? Seriam o Xamã. Ele tem a Forma de Lobo, que é muito bom. No nível 20 você já pega 40% de movimento. Então já dá um help muito grande. E também ele tem o Ancestral Recal, né? Então caso você tenha usado a sua Hearthstone uma vez, aí você pode usar o Ancestral Recal no lugar, que a skill tem o mesmo efeito. Você volta lá pra onde você salvou o seu personagem a última vez. O Guerreiro e o Priest já não tem nenhuma spell ou montaria de graça que dá movimento. Porém são classes boas, tanto para farmar solo ou em dungeons. São sempre classes necessárias, né? Sempre vai faltar um Healer, sempre vai faltar um Tank. Enfim, é bem tranquilo. Se vocês quiserem um guia sobre cada classe, algumas classes eu não sei. Por exemplo, Rogue, Hunter e Priest são as classes que eu menos sei, mas eu posso dar uma estudada. O resto eu tenho uma noção de leveling, pelo menos do 1 ao 60. Pessoal, esse vídeo é mais informativo, porém ainda falta muita informação sobre cada classe ainda, né? Então se você quiser saber mais, alguma coisa, deixe aí nos comentários o que você quer saber e que tipo de guia você acha que tá faltando pro nosso público, né? Brasileiro de World of Warcraft, TBC Classic. Eu trago aqui pra vocês, beleza? E não se esqueça de deixar aquele curtir e se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis, até a próxima e tchau!